A partir de agora, entra no ar, Rota 30, a voz do povo contra o crime. Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária. Rota 30, oferecimento, mega móveis, a entrega e a montagem mais rápida de toda a região. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Motocred Consórcio, empresa parceira do Consórcio União. Creditiva, crédito fácil para aposentados, servidores públicos e trabalhadores com FGTS. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nas drogarias Ultra Popular, com apenas um real em compras, você já concorre a milhares de prêmios. Passe na Ultra Popular, matriz, no Quarteirão do Mercado e filial na Avenida Conego Ramiro Leite, em frente ao Atroz e participe. Consulte regulamento completo em promoção.farmacas.com.br. Na Ultra Popular, vem, compra bem que a sorte vem. Mais de dois milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Realização Farmacas. O consórcio ideal pra você está na Acelera Black November da Motocred Consórcio. A melhor black de consórcios do Brasil. Motos, carros, lotes, casas com descontos da primeira até a última parcela. E mais, até 22% off na taxa de administração. Passe ainda hoje no Diceu da Motocred Consórcio, empresa parceira do consórcio União. Só a Motocred tem os melhores consórcios pra realizar seus sonhos. Eu disse Motocred. Em Januária, na rua Coronel Serrão, próximo a Tete Noivas. Em você, aposentado do INSS, servidor público e trabalhador assalariado. A creditiva tem o crédito consignado e a antecipação do FGTS ideal pra você. Garante a melhor negociação, liberação rápida e total segurança na contratação. Pois ela é daqui, da nossa região. Não passe aperto, passe na creditiva. Visite as suas lojas ou acesse creditiva.com.br Creditiva. Essa eu indico. Creditiva. Em Januária, na rua Cesário Alvim, em frente ao Banco Itaú. Olá, eu sou o Sargento Wagner Melo, do 30º Batalhão de Polícia Militar. Estamos em mais uma edição do programa Rota 30. E vamos agora com as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar. Militar de Januária conquista a Medalha de Prata no Torneio Malha de Ouro. Micro-ônibus furtado em Juvenilha é recuperado pela Polícia Militar. Justiça determina a internação de menor infrator. Continua o combate ao tráfico de drogas na Vila São Domingos. Homem é preso por estupro de vulnerável em Montalvânia. Proprietário de bar é preso por tráfico de drogas em São João das Missões. Condutor de 74 anos é preso por dirigir embriagado. E continua em todo o estado de Minas Gerais. A campanha, se deu dúvida, é golpe. Então tem o povo que tem que ficar de olho aberto, porque o golpe diz isso mesmo para toda a banda, né? E a partir de agora, está no ar o programa Rota 30. E nesta semana, o nosso programa ganhou novos apoios culturais. Além da Mega Móveis, novas empresas chegam como parceiras. A Drogaria Ultra Popular, a Motocred, empresa parceira do consórcio União e a Creditiva, crédito para aposentados. São estabelecimentos que acreditam nesse programa e nessa programação. E olhe só, estamos abertos a novas parcerias. Se você deseja patrocinar o programa Rota 30, entre em contato com o Departamento Comercial da TV Norte, através do telefone WhatsApp 3899827-0116. E daqui a pouco, nós vamos com as ocorrências policiais. Rede Rádio 190, PM e Comunidade em Alerta. Recentemente, o soldado Riquelme do Tático Móvel esteve representando o 30º Batalhão de Polícia Militar na final do torneio Malha de Ouro da Polícia Militar de Minas Gerais. Faixa preta de Jiu-Jitsu, depois de ter se classificado nas duas primeiras etapas disputadas em Montes Claros e Curvelo, o soldado Riquelme, natural de Januária, disputou a grande final em Belo Horizonte no dia 7 de novembro de 2024, onde conquistou a medalha de prata na categoria avançado, faixa marrom ou preta, peso superpesado até 100 quilos. Riquelme nos conta como foi sua participação neste segundo torneio realizado pela Polícia Militar. Nós estamos aqui com o soldado Riquelme, do Tático Móvel 30º Batalhão de Polícia Militar. Ele fala para a gente de sua experiência em participar do torneio Malha de Ouro. Foi uma experiência muito positiva, profissionalmente falando, a gente pôde estar participando desse campeonato representando o 30º Batalhão de Januário. No passado, consegui classificar para a etapa final, porém não consegui trazer nenhuma medalha para casa, para o batalhão. Mas esse ano deu tudo certo e a gente conseguiu ficar em segundo lugar. Não foi o ouro, mas valeu pela participação. Nós queremos te parabenizar pela conquista da prata, Riquelme. Mas antes de chegar nesta grande final, você se classificou nas etapas bronze e prata, disputadas em Montes Claros e Curvelo. Fala para a gente um pouco sobre essa passagem aí. Teve a classificação em Montes Claros, teve a segunda etapa, a etapa prata, que foi na cidade de Curvelo, envolvendo a macro-região, as duas regiões, a 11ª e a 14ª, a região de Montes Claros e a região de Curvelo. Nela, consegui ficar em primeiro lugar, fui campeão. Com isso, eu classifiquei para a última etapa em Belo Horizonte. Tá ok. Riquelme, para quem quiser praticar jiu-jitsu, nós sabemos que você tem um dojo aqui em Januário. Passa o endereço aí para o pessoal. A gente tem a academia lá onde a gente está treinando, tem treinos praticamente todos os dias. Pode estar procurando nas redes sociais também, a Academia Black Rock. Lá a gente tem, desde a modalidade adulto e a modalidade infantil também, a gente está aberto. Quem quiser conhecer a arte suave, pode estar procurando a gente fazer a morte sentimental. O dojô do soldado Riquelme fica localizado na rua 10, 160, bairro Jussara. O telefone de contato é 38-999-96-0568. Micro-ônibus furtado em Juvenilha é recuperado pela polícia militar. Dois homens que haviam furtado um micro-ônibus na cidade de Juvenilha foram presos pela polícia militar quando levavam o veículo para o estado da Bahia. O micro-ônibus furtado pertence à Prefeitura Municipal e estava no pátio da Secretaria de Transportes quando foi subtraído. O vigia que estava de ser visto no local presenciou a ação criminosa, mas não interviu para preservar sua própria segurança. Na primeira oportunidade, ele acionou a polícia militar. Os presos foram identificados como sendo um natural de São Félix, do Coribe, Bahia, de 28 anos de idade, e o outro natural de Montalvânia, esse tem 27 anos. A ocorrência foi finalizada na Delegacia de Polícia Civil de Januária, onde os presos foram entregues. Justiça determina a internação de menor infrator. Um menor, de 17 anos de idade, recorrente na prática de crimes contra o patrimônio e outros delitos, foi capturado neste final de semana pela polícia militar na cidade de Manga, após a Justiça decretar sua internação. Após sua localização e apreensão, o menor foi conduzido para a cidade de Montes Claros, onde foi internado em um lar para menores infratores. Só neste ano de 2024, esse menor foi responsável por dezenas de furtos ocorridos na cidade. E continua o combate ao tráfico de drogas na Vila São Domingos. Dois homens foram presos durante uma batida policial ocorrida na Vila São Domingos, na última sexta-feira, por volta das nove horas da noite. Os policiais militares estavam averiguando uma denúncia de que um grupo de pessoas armadas estava reunido em uma casa desocupada recentemente. A família foi expulsa do bairro por um dos líderes do tráfico. Quando chegaram ao local, vários suspeitos evadiram pulando os muros das casas. Dois deles acabaram sendo presos. Um por tráfico de drogas encontrado no interior do imóvel e o outro em virtude de mandado de prisão. Esse último foi capturado quando tentava fugir pelo telhado. Os presos, de 18 e 28 anos de idade, com várias passagens pela polícia, foram entregues na Polícia Civil, juntamente com celulares, dinheiro e drogas apreendidas no local. E siga nossas redes sociais, Instagram, 30, DPM, MG. E vamos agora com um breve intervalo e retornaremos dentro de instantes com outras ocorrências policiais. Rota 30, a voz do povo contra o crime. Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária. Rota 30, oferecimento, megamóveis, a entrega e a montagem mais rápida de toda a região. Drogarias ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Motocred Consórcio, empresa parceira do Consórcio União. Creditiva, crédito fácil para aposentados, servidores públicos e trabalhadores com FGTS. Motocred Consórcio, empresa para aposentados, servidores públicos e trabalhadores com FGTS. Na ultra popular tem, compra bem que a sorte vem, mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Tem mil prêmios de 700 reais, fora lá, a cada 20 reais, mais chances de ganhar. Comprando só um real, já participa da promoção e concorre a duas casas de meio milhão. Nas drogarias ultra popular, com apenas um real em compras, você já concorre a milhares de prêmios. Passe na ultra popular matriz, no Quarteirão do Mercado e filial na Avenida Conego Ramiro Leite, em frente ao Atroz e participe. Consulte o regulamento completo em promoção.farmacas.com.br. Na ultra popular tem, compra bem que a sorte vem, mais de 2 milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem. Realização farmadas. O consórcio ideal pra você está na Acelera Black November da Motocred Consórcio. A melhor black de consórcios do Brasil. Motos, carros, lotes, casas com descontos da primeira até a última parcela. E mais, até 22% off na taxa de administração. Passe ainda hoje no Dirceu da Motocred Consórcio, empresa parceira do consórcio União. Só a Motocred tem os melhores consórcios pra realizar seus sonhos. Eu disse Motocred. Em Januária, na rua Coronel Serrão, próximo a Tete Noivas. Em você, aposentado do INSS, servidor público e trabalhador assalariado. A creditiva tem o crédito consignado e a antecipação do WGTS, ideal pra você. Garante a melhor negociação, liberação rápida e total segurança na contratação. Pois ela é daqui, da nossa região. Não passe aperto, passe na creditiva. Visite as suas lojas ou acesse creditiva.com.br. Creditiva. Essa, eu indico. Creditiva. Em Januária, na rua Cesário Alvim, em frente ao Banco Itaú. Alô. Alô, Sebastião. Alô. Fiz um pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? Rapaz, fez um pico errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não. Isso é golpe. Olha só, rapaz. Quais que eu caio nessa? Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... PM Repórter. A PM trazendo a notícia. 190, emergências policiais 190. A Polícia Militar a serviço do cidadão. Rede Rádio 190. PM e comunidade em alerta. Homem é preso por estupro de vulnerável em Montalvânia. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 10 de novembro de 2024, último domingo. A Polícia Militar chegou até o suspeito depois que a própria vítima ligou para o 190, informando que havia sido abusada por um homem de cor morena, cheio de tatuagens. Ela disse que o abuso aconteceu na sua própria casa, depois que sua mãe chegou na madrugada com alguns colegas para fazer uso de bebida alcoólica. Depois que todos foram embora, o agressor teria amarrado e agredido a vítima antes de violentá-la. A mãe que estava embriagada não teria presenciado o ocorrido. O homem de 27 anos de idade, natural de São Romão, foi localizado e preso pela Polícia Militar na estrada que dá acesso ao distrito de Capitânia. Egresso do sistema prisional, o agressor tem uma extensa ficha criminal, inclusive por roubo de cargas. A vítima dos abusos está sendo acompanhada pela assistência social de Montalvânia. Proprietário de bar é preso por tráfico de drogas em São João das Missões. Depois de ser denunciado pela companheira, um homem de 54 anos foi preso por tráfico de drogas em São João das Missões. A Polícia Militar estava patrulhando a cidade, quando ao passar em frente a um bar, visualizou uma mulher quebrando vários copos e garrafas no interior do estabelecimento. Ao intervir e conter a mulher que estava eufórica, esta relatou aos policiais que estava quebrando tudo porque havia sido traída pelo dono do bar, seu companheiro, e que naquele local haviam drogas escondidas. O proprietário negou as acusações e disse que o local poderia ser revistado. Durante as buscas foram localizadas no interior do bar, 22 buchas de maconha e um tablete pequeno da mesma substância. Um celular encontrado com o suspeito, R$ 1.778,00 em dinheiro, e um cofre que o proprietário se recusou a abrir, também foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil. Condutor de 74 anos é preso por dirigir embriagado. Durante a operação de blitz na LMG 603, rodovia que liga Januária, a Miravânia, um idoso de 74 anos de idade foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na condução de um veículo Fiat Uno Mili de cor branca. Isso ontem à tarde. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, ficou constatado através de resultado de 0,81 mg de álcool por litro de ar expelido que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Diante da constatação, o veículo foi multado e o condutor preso em flagrante por dirigir sob a influência de álcool. O veículo que estava com a documentação em dias foi liberado para um condutor habilitado. O valor da multa por dirigir embriagado é de R$ 2.934,70. Este valor corresponde a 10 vezes o valor de uma multa gravíssima. Além da multa, o motorista pode enfrentar outras penalidades, como suspensão do direito de dirigir por 12 meses, curso de reciclagem, recolhimento da CNH, retenção do veículo até que o motorista sóbrio o conduza. A multa é cobrada junto ao licenciamento do veículo e é de responsabilidade do proprietário. Continua em todo o Estado de Minas, a campanha Se Deu Dúvida É Golpe Realizado pela Polícia Militar Com o apoio das mídias sociais, imprensa e parceiros, a Polícia Militar está realizando em todo o Estado de Minas Gerais a campanha Se Deu Dúvida É Golpe O garoto propaganda da campanha é o Tião Um matuto influencer das redes sociais Isso aí é O golpe existe mesmo, então tem o povo que tem que ficar de olho aberto porque o golpe existe mesmo para toda a banda, né? Então todo mundo toma cuidado com o golpe qualquer coisa procura a Polícia Militar que isso resolve. É, o Tião é o garoto propaganda da Polícia Militar. Estamos hoje fazendo o lançamento da nossa campanha Se Deu Dúvida É Golpe e não temos dúvida nenhuma que será a maior campanha de prevenção criminal em ambiente virtual. É importante frisar que a minha esposa a minha mãe o seu filho todos estamos sujeitos a esses golpes que não é uma ação um problema só de Minas Gerais muitos desses infratores atuam de forma pela web vindo de outros países ou outros estados. O estelionatário ele não vai ter vida fácil não porque nossa inteligência está cada vez mais introjetada nesse metaverso como eu falo brincando aqui para que nós tenhamos a capacidade de identificar e prender inclusive em outros estados o que já vem acontecendo deverá se expandir a partir de agora o estelionatário não terá vida fácil aqui em Minas Gerais e também o procedimento operacional no nível de operações facilitando com que nós tenhamos a capacidade de melhorar e de refinar o boletim de ocorrência e automaticamente melhorar a chegada disso para a polícia investigatória para o Ministério Público para o Poder Judiciário e consequentemente maior facilitação no processo judicial. A campanha tem como objetivo evitar os golpes aplicados principalmente contra os idosos através de propagandas enganosas ofertas de empréstimos prêmios falsos boletos fraudulentos uma série de golpes aplicados via internet via aplicativos e até mesmo por ligações telefônicas O negócio é ficar atento se deu dúvida é golpe Siga as dicas da Polícia Militar e não seja a próxima vítima Dica de segurança Você pode auxiliar e muito o trabalho da Polícia Militar Ao tomar conhecimento de qualquer ato delituoso ou perceber uma pessoa em atitude suspeita faça sua denúncia através do 190 181 ou ainda dirija-se ao posto policial mais próximo Seu anonimato é garantido E siga nossas redes sociais Instagram 30 BPM MG Polícia Militar de Minas Gerais 249 anos Ser essencial para o povo mineiro E por aqui encerramos mais uma edição do programa Rota 30 Prometendo voltar na próxima quarta-feira se Deus assim nos permitir Até lá Acabamos de apresentar Rota 30 A voz do povo contra o crime Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária Rota 30 Oferecimento Mega Móveis A entrega e a montagem mais rápida de toda a região Drogarias Ultra Popular A farmácia mais barata do Brasil Motocred Consórcio Empresa parceira do Consórcio União Creditiva Crédito fácil para aposentados Servidores públicos e trabalhadores com FGTS Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Na ultra popular tem, compra bem que a sorte vem Mais de dois milhões em prêmios, compra bem que a sorte vem Realização Farmadas O consórcio ideal pra você está na Acelera Black November da Motocred Consórcio A melhor black de consórcios do Brasil Motos, carros, lotes, casas com descontos da primeira até a última parcela E mais, até 22% off na taxa de administração Passe ainda hoje no Dirceu da Motocred Consórcio A empresa parceira do consórcio União Só a Motocred tem os melhores consórcios pra realizar seus sonhos Eu disse Motocred Em Januária, na rua Coronel Serrão Próximo a Tete Noivas Em você, aposentado do INSS, servidor público e trabalhador assalariado A Creditiva tem o crédito consignado e a antecipação do WGTS ideal pra você Garante a mera negociação, liberação rápida e total segurança na contratação Pois ela é daqui, da nossa região Não passe aperto, passe na Creditiva Visite as suas lojas ou acesse creditiva.com.br Creditiva, essa eu indico Creditiva, em Januária, na rua Cesário Alvim, em frente ao Banco Itaú